Foi você quem me deixou O amor não é segredo Pra quem tem entendimento Tem que saber ser fingido Tem que crer em fingimento Ai, 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 quanto sofre o coração Quando suspira doído no delírio da paixão Por mais que o tempo passar Não terás felicidade Ninguém pode te querer Se viver na falsidade Ai, 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 quanto sofre o coração Quando suspira doído no delírio da paixão Fingir nunca foi pecado Com razão que tipo isto Até São Pedro fingiu Não conhecer Jesus Cristo Ai, 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 quanto sofre o coração Quando suspira doído no delírio da paixão Amém Amém